Oi, tudo bem? Fazia tempo que eu não gravava um tutorial pra vocês. Hoje, finalmente, é dia de tutorial. Eu usei quase tudo Charlotte Tilbury, porque vocês têm me pedido muito lá no meu Instagram. Eu preferi gravar e só maquiando, porque maquiando e falando, às vezes, fica um vídeo mais longo e eu acabo não falando detalhes sobre como que eu apliquei, a maneira que eu apliquei. Então, o que eu fiz agora é, vocês vão me ouvir falando o que eu tô fazendo. Dessa maneira, eu consigo explicar melhor e mostrar pra vocês mais detalhado como que eu fiz minha maquiagem. Bom, eu espero que vocês gostem do tutorial e vamos lá ao passo a passo. Bom, antes de começar a maquiagem, eu devo lembrar que eu hidratei bastante a minha pele e tá protegida com o produtor solar. Eu tô usando o primazinha dela chamado Youth Brightening. Eu amo esse primer. Ele reduz bastante coisa ruim que tem na nossa pele. Por exemplo, ele reduz se você tem pele avermelhada, se você tem pele com mancha, se você tem pele que precisa, assim, uma ajuda com hidratação, com textura. Eu amo esse primer. Eu uso ele bastante. Outro produto que eu uso muito é a basezinha dela, Light Wonder, que eu acabei de mostrar. A minha já tava vazia. Eu tava tirando as últimas gotas da base. E eu tô usando juntamente com o produtinho chamado Contour Wand. O Contour Wand é um bronzer cremoso. Eu amo o undertone dele, a cor de fundo. É tipo meio acinzentado. Como esse dia eu tava com pouca base, a base da Charlotte não me dá muita cobertura, eu adicionei meu corretivo um pouco também na minha texa, no meu forehead. E eu gosto de espalhar tudo junto com uma esponjinha. Hoje, nesse dia, eu usei a Real Technique, mas eu uso também muito a Beauty Blender. Eu gosto de uma pele mais natural. Eu gosto de uma pele natural, iluminada. E eu gosto de uma pele com cobertura. Então é difícil, às vezes, você conseguir esse resultado. E um resultado mais natural. O pó que eu tô usando se chama Air Flash. Eu adoro esse pó. Eu uso bastante. Eu uso muito a cor 1 e a cor 2. Às vezes, eu coloco a cor 1 embaixo do olho e o 2 no restante da pele. Nesse dia, eu não encontrei a minha cor 1. Então eu fui na cor 2 em tudo. Até porque eu também tava querendo a pele mais bronzeada. Então eu não tive problema. Chegamos na minha parte favorita da maquiagem, que é bronzeador e iluminador. Eu sou apaixonada. E esse produto da Charlotte, o Film Store Bronze and Highlighter, é o meu favorito. É o meu xodó. É um produto que eu não vivo sem. Eu já usei... Esse aí já é o meu quarto pacote. O meu quarto set. Que eu já comprei e às vezes eu ganho. Pra quem não sabe, eu trabalhei com a Charlotte. E você volta aí nos meus vídeos mais antigos. São bem caseiros, mas são vídeos bem informativos sobre a minha vida. Nossa, agora eu gaguejei. Enfim, olha esse Highlighter. Que coisa mais linda. Eu gosto de usar ele com o meu pincel úmido. E eu uso qualquer setting spray, na verdade. Eu não tenho um específico. Eu gosto muito da MAC, eu gosto muito... No momento, eu tô usando o da Lancome. Com o pincel grandão, eu vim retirando qualquer excesso de maquiagem do meu rosto. Eu sempre faço isso. É muito importante você retirar qualquer excesso. Começando agora, meu olho. Nosso primeiro passo será usar o Color Chameleon, da Charlotte. É uma sombrazinha à prova d'água. Ela não sai. Você tem que meio que espalhar ela com 10 segundos. Porque ela meio que segura e não sai. E fica o dia todo. Ela é maravilhosa. Ela tem um brilho muito bonito. Ela sozinha, se você não sabe fazer um olho, fica a coisa mais linda. Ela tem um brilho maravilhoso. No meu vídeo, eu tô gravando no meu celular. Vocês não conseguem ver tão bem essa cor. Mas ela tem um brilho lindo. Uma cor linda. Ela é tipo uma cor assim bronzeada com um tom dourado. Ela sozinha, como eu falei, se você coloca com bastante máscara de olho, um pouco de lápis, vai ficar assim um olho lindo e fácil. Eu estou usando as duas sombras clarinhas. Primeiro eu comecei com a Champagne. Mas eu vou vir logo em seguida com a mais acinzentada, perto da minha sobrancelha. Essas duas sombras vão ser aquelas sombras porque eu quero deixar o meu olho bem iluminado. Bem bonito. Até porque eu tô fazendo um smokey eye. A gente vai caprichar hoje nesse olho. Agora, com a sombra mais amarronzada. Ele é tipo um bronzeado. Ela é muito bonita. Eu tô vindo com ela no meu côncavo. Aplicando e esfumando. Eu adoro esse pincelzinho da MAC de esfumar. Agora, pega aí a sua sombra preta. A gente começou na sombra Champagne. Vimos para marrom e agora descemos para a preta. A preta a gente vai aplicar em toda a pálpebra móvel. Você vai pegar essa sombra aí sem pena. Sem pena e sem piedade. Mas não suba muito. E crie meio esse olho puxado para a sobrancelha. Vamos agora com o rímel. Muito rímel. Se você gosta. Eu, por exemplo, quando eu coloco um cílio postiço mais pesado. Que é o meu. Eu desenhei esse cílio. E ele é tudo na vida. Ele é bem poderoso. Então, eu prefiro não colocar tanto rímel. Até porque eu não preciso. Mas eu gosto de ter aquela base preta. Se vocês verem agora, eu tô com um olhar completamente poderoso. Eu costumo dizer que cílio é essencial para a maquiagem. E agora, para terminar a maquiagem, vamos agora com a boca. Eu amo muito um olho poderoso e uma boca mais nude. Esse é o Very Victoria da Vitória. Juntamente com ele, eu usei o Ecstasy Blush. Ele é uma combinaçãozinha linda. Estamos com o look completo. Agora, bastante setting spray. E se achar, meu amor. Se acha que a maquiagem ficou um arraso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Por favor, dê um gostei aí para mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.